Stiff com barra. Método Cluster Set. O método é realizado executando-se uma série com intensidade de 60% de uma repetição máxima até a falha. Logo após é dividido o total de repetições máximas executadas nessa primeira série em pequenos blocos de repetições a serem executados com 10 segundos de intervalo. Lembrando que para a execução dos blocos menores há um aumento de 30% na quilagem do exercício. Método Cluster 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 Método Cluster